Pra quem pensa que vida de eletricista é fácil, domingão, maridão meio tonto ainda, da sequela do convite, e emergência na granja. Fazer o fechamento de uma chave ali na rede de 34 e meio. E aí, duas chaves caiu, tomara que não tenha atuado nenhum para-raio do transformador lá, pra que facilite o nosso trabalho do dia de hoje. Sim, vamos lá, né? Com fé em Deus que não atuou isso daí. Porque eu consigo ser um ajudante, mas subir para-raio não. Então, pessoal, a gente tá aqui, da outra chave aí. Chegamos aqui, já descemos as chaves, duas chaves elos fusíveis que abriu, né? Identificamos que os elos tinham rompido, a gente desceu a chave e já trocamos aqui pra um elo, um fusível de 3 ohms. E agora vamos... Vamos... Voltar eles lá pra... Pra fechar a chave. E ver se vai... Se não vai ter nenhum para-raio atuado, né? Se tiver, aí ele vai atuar novamente. Então, vou fechar ele aqui. Deixa eu ir daí. Deixa eu ir daí. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ir daí. idea vamos lá. Deixa eu ir today. Deixa eu ir aí. Deixa eu ir aí. Deixa eu ir aí. Vamos lá. Vamos lá. E graças a Deus me parece que não é o Parahai não.